Fala galera, beleza mano? Hoje o vídeo é o seguinte, eu vou trazer dicas muito importantes, tá? Que vai fazer você ganhar a partida, ok? Mano, sempre fica numa colocação boa e se você fizer tudo certinho, sempre ganhar a partida, ok rapaziada? Bom, eu tô caindo aqui em um clock, eu vi que não caiu ninguém, então mano, eu já posso lutear bem tranquilo, bem suave, eu vou usar aqui esse inalador, né? Que dá HP pra gente, mas beleza, HP não, EP, né? Mano, seguinte, eu não gosto, eita, dei uma travada aqui, mano eu não gosto muito de enrolação, Então, a primeira dica rapaziada, sempre quando você for jogar uma partida, mano, for jogar o Free Fire, ah, vou jogar minha partida, eu acabei de acordar, vou jogar uma partidinha, mano É muito importante alongar os seus dedos, ok mano? Sim rapaziada, alongue os seus dedos que vai dar tudo certo, ok mano? Porque as vezes o dedo fica meio travado, sabe? Porque acabou de acordar, etc, então mano, sempre dá aquela esticada lá, umas estraladas no dedo Né mano, pro dedo ficar bem molinho, ok mano? Essa dica é muito importante rapaziada, porque quando eu não fazia isso, mano, eu ia jogar gelo rápido, e velho, o meu dedo ele parecia que dava câimbra, sabe? Mano, o dedo machucava demais, velho, machucava demais, e mano, eu comecei a alongar, velho, a estralar meus dedos, e ficou muito, muito bom, velho É bom demais pra jogar, porque daí, mano, sei lá Sério rapaziada, façam isso que o teu dedo vai ficar muito mais leve, muito mais molinho, mano Eu, mano, gostei demais do resultado, ok rapaziada? Mano, outra dica aqui, velho, que parece que é bem besta, mas tipo, muito besta mesmo, mano Coloca uma skin, mano, que, tipo, uma skin, mano, que te deixe muito confortável, que faça você pensar Mano, essa skin aqui é top, velho, essa skin vai ganhar partilha, entendeu? Então, coloca aquela skin, mano, que você tá acostumado a jogar, que você gosta dessa skin, tá? Coloca essa skin, mano, porque, mano, você se sente muito, muito bem, sabe? Então, mano, coloca a skin que você prefere, beleza? Uma skin que você gosta Ah, Gabriel, eu não tenho skin, mano Independente se você não tem skin, você sempre tem umas roupinhas lá que você gosta de utilizar Ok, mano, eu, por exemplo, aqui, estou utilizando chinelos, calça down, o peitoral do gatuno, a máscara da marionete e o chapéuzinho de palha Ok, mano, essa aqui, essa é a roupa, velho, que eu mais jogo, que eu mais gosto de usar, mano Ela me deixa muito confiante, muito confiante no meu rush, ok? Beleza, ó, eu tô com dois gelos, mano Ah, a terceira dica também, rapaziada É sempre ficar atento no jogo, beleza? Mano, qualquer desatenção que você tiver, velho, pode te prejudicar, ok? Então, mano, sempre fique atento Sempre fique atento, ok, velho? Mano, é muito importante você ficar atento Porque, às vezes, você tá lá, bem, tipo, no mundo da lua E tem um cara na tua frente e você nem vê, você morre Esse erro, mano, eu já cometi eles várias vezes Agora eu tô jogando muito concentrado Sempre olhando o que eu tô fazendo, a minha movimentação, beleza? É muito importante isso Mano, tem um cara batendo katana Aqui, ó Ó, o cara ali Vamos ver se a gente consegue pegar uma visão Não, tá subindo, acho que eu vou pegar aqui Beleza, ele tá descendo O que eu vou fazer, ó? Vou descer aqui Beleza, acho que ele tá atrás aqui dessa casa Pega a P90, tenta puxar aquele capa Matei É, mano, não foi uma matada Uau, esplêndida, espetacular Mas é o seguinte, mano É, eu vi que ele tava bem bobeando Você viu que ele tava mó mongando ali Nem sabia o que tava fazendo Tava batendo panela pro nada O cara nem tinha gelo O cara tava batendo katana no aberto, rapaziada Tava batendo katana no aberto E não tinha gelo, mano Vê se pode uma coisa dessa, né? Esse cara tava moscando Então, por isso que eu fui pra cima dela Porque eu vi que ele tava bem Mongolóidezera, tá ligado, rapaziada? Então, a quarta dica que eu estou passando É sempre confiar no rush, ok? É, sempre confiar não Sempre seja confiante no rush, beleza? Se você for rushar em algum cara, mano Confia em você, tá ligado? Você tem potencial, mano Se você utilizar todas essas dicas que eu tô passando E você for confiante, mano Você consegue matar o cara, velho É, mano, então Quando você for rushar, galera Sempre fique confiante, ok? Sempre fique confiante É muito importante a confiança no rush Vamos supor Tem um cara na tua frente E você vai rushar O cara tá rushando em você, no caso Ou seja Se o cara tá rushando em você É porque ele tá confiante, ok? E se você não estiver confiante Estiver com medo de morrer E o cara tiver total confiança nele mesmo, mano É, com certeza ele vai te matar, velho Porque ele vai tá confiante E você vai tá lá com medo de perder pontos Então, mano, não pode ter medo do rush, beleza? É, não precisa pensar em perder pontos Ah, eu não vou pegar mestre Mano, você recupera no final, beleza? Você tem que ter aquela confiança, galera Sempre manter a confiança Se o cara tá rushando, é, assim É, claro, você tem que ter a confiança Mas você também não pode ser afobado, ok? Tem uma leve, tem muita diferença entre Ser confiante Porém cauteloso E ser muito confiante E ir bobeando, sabe? Então, mano, você tem que ser confiante Mas você não tem que, velho É... Você não tem que subestimar teu adversário Ah, eu tô confiante Ele não tá, ele é ruim Não, você sempre tem que respeitar O seu adversário Você tá confiante Você vai rushar nele? Ruxa, mas com respeito, tá? Ah, Gabriel Como assim, rushar com respeito, galera? Rusha com confiança Mas sempre o seu inimigo Ele sempre pode fazer coisas Que vão te surpreender, ok? Então, você tem que rushar Com a sabedoria Que você não pode vacilar, ok? Você tem que rushar Confiante Mas, porém, sem vacilar Entenderam o que eu quis dizer? Então, mano Qualquer coisinha que vocês tiverem dúvida Deixem aí nos comentários, beleza? Que eu vou tá respondendo todos vocês, beleza? Vou tá respondendo todos vocês Vou esperar essa danger aqui passar, mano É... Beleza? Ah, e outra coisa É... Eu não sei se vocês viram Mas a safe, ela tá fechando Lá pra... Pra pique, certo? E, assim Como eu tava em clock Lá tem quatro guaritas Praticamente juntas Se eu subisse lá, mano E tivesse um cara Já era pra mim Por mais que eu tivesse gelo Se o cara quisesse... Quiser estourar meu gelo Já era, mano Porque eu não ia ter um cover fixo Então, eu podia levar tiro da direita Tiro da esquerda Então, mano O que que eu fiz? Eu dei a volta aqui pra hangar, beleza? Porque hangar... Ninguém fica aqui na guarita de hangar, né, velho? E também, se ficar É só uma guarita Então, você não precisa se preocupar Tanto nesse intuito Eu nem sei em que dica eu tô mais Qual o número da dica Mas, mano A outra dica é sempre ficar se movimentando Eita, buguei aqui Nunca ficar parado, ó Pode ver meu erro, mano Eu não paro, velho Eu não vou reto em uma direção Sempre se movimentando Pegando arma É... É... Bugando mira pra ver se renderiza algum jogador Tá? Ó, mano Então, nunca ficar parado Correndo pra uma direção Porque se você estiver correndo parado Pra uma direção E o teu amigo E o teu adversário Estiver na sua frente, mano E você não... Vê, mano Ele não precisa nem fazer esforço Ele vai te dar um capa E vai te matar E você vai perder a partida Tá bom? Então, ó Eu tô subindo o morro aqui, ó Eu tô pegando os cover Tá ligado? Ó, eu não tô indo reto Agora eu tô indo reto, né? Ó, isso daí foi um erro Se tivesse um cara ali Eu poderia morrer Faz sim Mas, mano Sobe o morro, zigue-zague Sempre com a panela nas costas Pra não tomar tiro nas costas Eita, o cara ali Tá me atirando Toma Pronto É, viu, mano? É... Tranquilidade, galera É uma tranquilidade Que você tem que ter O cara, ele tava ali, mano É tranquilidade Isso a gente já vai pra próxima dica, né, mano? Que eu acabei de falar Que é sempre ficar tranquilo Na hora da trocação, ok, mano? Eu vi que tinha um cara ali na frente Eu fui botando gelo E me desesperei Por quê? Porque eu vi Que ele tinha atirado em mim primeiro, ok? Ou seja, ele estaria parado Daí eu só levantei E puxei um capa Porque ele tava parado E porque ele atirou em mim primeiro, tá? Então, mano Essa dica, velho É muito... Muito boa essa dica, tá? É... Mano É... Não se desespere, tá bom? Nunca se desespere Sempre mantenha A tranquilidade Que tudo vai dar certo, ok? Tudo vai dar certo, mano Não tem... Não tem muito segredo É só realmente manter A tranquilidade Rapaziada Uma outra dica, cara Que é muito importante Sim, essa daí é principal Você tem que ter Isso, ok? Que é Nada mais nada menos Do que a noção De jogo, galera Você tem que ter Muita noção de jogo Ah, o que que é noção de jogo? Vamos supor Tem um cara em cima da casa Certo? Tem um cara em cima da casa E você... E... Mano, ele tá te atirando Você vai ruxar? Não Me responda Você vai ruxar? Você pode até ruxar e matar Mas... Mano, mas as probabilidades Do cara de cima da casa Te matar É muito maior Porque ele tem totalmente Vantagem, ok, mano? Então, nunca ruxa Em cara em cima de casa Meu Deus Eu falei tudo bugado Nunca ruxa Em cara Em cima De casa Ok, mano? É muito Mano, é muito essencial Essa dica, tá, velho? Isso que é ter noção de jogo É você saber O que você pode E o que você não pode Mano, a outra dica aqui, velho É... Safe, rapaziada Sim É... Ó, eu tô gravando o vídeo aqui Eu fiz duas kills, certo? Duas killzinhas Ó Eu tô meio da safe, ok? Meio da safe E... O que que eu fiz? É... Como eu quero mostrar um vídeo Pra você sempre ganhar a partida, mano Sempre... Busque a safe, tá ligado? Ó, por exemplo A safe, ela fechou E... Ela tá... Eu tô no centro da safe E... Dentro de um cover ainda No caso Dentro de uma... Dentro de uma casinha Certo? Então O que que eu vou fazer? Eu não vou subir pra pique Nem descer pra bima, tá? Eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar aqui Porque eu tô meio de safe Eu tô muito tranquilo É... Eita, tem um cara ali Tenta pegar a visão Pegou a negativa Já era, mano É... Então, mano Nossa, até esqueci que eu... É... O que eu tava falando, né? Ah, lembrei Então, mano Se a safe... Se você tá no meio da safe E tem uma casa ali Pega ela, ok? E não tiver ninguém, né? Óbvio Mano Pegue a casa E fica na boa ali É... Só... Nerdando, ok? Fique marcando os adversários Porque... Se os adversários É... Quiser pegar uma safe Boa É... Mano Vai ter que passar por cima De você, ok? Então Sempre domine É... Essa área, mano Sempre... Sempre marque a safe Ok? Ah, mano Eu não sei se vocês estão entendendo O que eu quis dizer, velho Mas... Eu vou tentar resumir, velho Ó, a safe fechou aqui Em mim Certo? Eu tô no meio dela Eu tô dentro de uma casa Então eu tô tranquilo Eu não vou sair rushando Igual um louco Vou subir pra pique Nem pra descer pra bima Eu vou ficar aqui na área Só marcando o povo Eita Tem um cara ali no... Ah, não Meu Deus É... Caiu um drop aqui, velho Vou pegar Vamos ver o que que tem A WM não me interessa É uma arminha de gelo, ok? Ó Eu vou voltar pro meu cover Observe, tá? Eu vou voltar pro meu cover Porque aqui, mano É uma posição muito boa Eu só vou ficar aqui, ó Nerdando Esperando o povo morrer Ó, a safe tá fechando Vamos ver Onde que ela vai definir Ó Eu tô meio ainda Com certeza eu tô meio Então eu tô bem suave Eu tô bem tranquilo, ok? Até nessas horas Eu até poderia sair Pra tentar pegar uma safe boa Mas eu prefiro ficar aqui, tá bom? Esperando a safe fechar Quando a safe estiver quase fechando Eu saio pra tentar pegar uma posição melhor, tá? Mas por enquanto É... Eu vou ficar aqui Mano Uma das coisas que eu sempre fazia, galera Era o que? É... Eu sempre Jogava a ponta Eita, o cara ali na frente Beleza Bora dar uma marcada nele Pega a grosita aqui Vamos esperar o cara ali Tenta subir aquele capa O cara tá correndo pra buscar um cover Se movimenta Toma Já era, rapaziada Já era É... Você viu ali o que eu fiz, mano? Eu comecei a atirar nele Eu vi que ele saiu correndo com a arma na mão Eu tava parado, mano Se ele quisesse parar E tentar subir um capa em mim Ele conseguiria subir Muito tranquilo Muito tranquilo mesmo Porque eu tava parado atirando Certo? Então o que eu fiz? Eu atirei nele Eu vi que ele saiu correndo de lado Com a arma na mão E pra eu não morrer Eu peguei a panela E se movimentei Puxei a P90 E subi um capa Não teve muito segredo, tá? Só foi na tranquilidade E ó, eu vou voltar Pro meu cover, tá? Voltando ao que eu queria dizer, mano É... Eu sempre jogava ponta de safe Eita, nossa Em P40 tá sem coronha Ai, ai, ai Será que agora tem coronha? Eu vou lá voltar Mano Eu sempre jogava ponta de safe Sempre Sempre Jogava ponta de safe Ah, o que que é ponta de safe? Por exemplo Eu ficava fora da safe Quando começava a fechar a safe Eu ia pra ela, ok? Só que assim Eu sempre tinha a cara me marcando Sempre tinha a cara me marcando E eu nunca conseguiria Nunca consigo passar no caso, né? Às vezes eu até dava pra passar Às vezes eu conseguia matar Fazer um milagre Mas, mano Era muito difícil Ó, a safe tá fechando, mano Agora Eu vou ver se tá vindo um cara aqui da safe, né? Com certeza se tá vindo um cara lá de bima Eita Ó, o cara pegando a tirolesa Tenta subir o capa Não foi Eu não sei se eu vou conseguir subir o capa O Dino, o maior louco ali Ele pulou Beleza Caiu em cima do caminhão Matei tranquilo Ah, esse aqui foi tranquilo Nem Nem contou com uma kill, né, rapaziada? Tinha total vantagem Mas viu, mano É Eu Eita, ó O cara lá no morro Será que ele me viu? Eu acho que não Vou esperar aqui Pra ver Se ele bota a cara Senão ele só vai tomar um capa Eita Já tomou aquele capinho insano Ó, eu não vou afobar Não vou afobar Eu podia botar três gelos na frente dele E matar Mas eu não vou afobar, ok? Deixa ele ir lá Ele já viu que nós é bravo A gente já botou medo dele Tá? A gente já botou medo Medo dele Meu Deus Nossa Será que hoje eu tô bugado? Vou tentar fazer uma granada Meu Deus Que granada horrível Nem vai chegar Beleza Fiz o cara sair do cover Jogando a granada A granada é muito importante também, tá? Eu vou ficar aqui só marcando Vamos ver Eu acho que tá ali do lado da antena Eita, tem cara me atirando Bota o gelo Beleza É O cara ali tá me atirando Tá paradinho Toma Já tomou aquele capones insano Olha O Gabriel Abelão Meti aquele capinha aí Insano Mente insano Ó o cara subindo ali Vai querer roubar meu loot Seu filho da mãe Vai Então toma Então toma Meu parceiro Nossa Velho Nossa senhora Arregacei mano Arregacei ó E tô safe ainda mano Muito tranquilo Viu Viu rapaziada Essas dicas que eu tô passando pra você É muito importante Ah Gabriel Você tá passando muita dica Essas dicas são fáceis E básicas do jogo Eita Tomei um tirão Meu Deus do céu Não sei se foi um capo Ou um tiro de AWM Ainda bem que eu tenho gelo Eita Tem um cara tirão lá da casa Beleza Dá tempo de rir lá Tranquilamente Ainda mais que eu tô na negativa Então eu tô bem suave Porém eu tô fora da safe né Então o que eu vou fazer Aqui não compensa Eu vou descer pela negativa Como tem quatro vivos Eu sei que tem dois lá atrás trocando Deve ter um cara por aqui Ou lá em cima Ou aqui na antena né Marcando Então eu vou esperar um pouco aqui Vou subir Vou subir Não vou subir Que daí eu fico ali Entre a positiva E entre a negativa Vou usar o inalador Eita Olha o cara ali Tô vendo Vamos ver Tenta subir aquele capa Meu Deus do céu Bota gelo na frente Agora bota gelo nas costas Ai Jesus amado E agora E agora Rapaziada Tranquilo Tranquilidade Esse cara Ele tá bem Mal posicionado Tá Eu tô na positiva E tá na negativa Então o que eu vou fazer mano É não se preocupa Aquele cara das costas Ele provavelmente Ou morreu Ou não vai ruxar Então o cara ruxando Tenta subir aquele capa Bota gelo rápido Meu Deus do céu Joguei demais Só tem eu e mais um Vou adiantar um gelinho Vou ficar mais tranquilo aqui Ó O que eu podia fazer Como o cara tá lá na casa Eu podia tentar pegar a negativa E segurar um gelo pra mim Caso ele ia ruxar né Mas eu fui meio burro Então O esquema agora é pegar a negativa A safe é totalmente minha Ele vai ter que vir pra cima de mim Então Velho Eu por enquanto tô bem tranquilo Só que por isso Eu não posso vacilar rapaziada Ó Nessas horas eu podia fazer granada Só que nessas horas mano Você tá tão afobado Em fazer o buia Que você nem pensa Tá ligado Você nem pensa Esse cara tá de SVD mano É Eita Tentou subir aquele capo O cara me deu um capone É Eu vou rilar o kit Eu tô bem suave Esse cara Ele podia ruxar Mas ele teve respeito por mim Então É isso aí mano Teve respeito por mim Mano Sempre tá fechando ele Tentou jogar uma crossbow em mim Ou não sei se foi um meninacinha Vai ruxar Meu Deus do céu Ele me arranjou demais Toma Mano É isso rapaziada Você só tem que usar essa dica mano Essas dicas são muito importantes Pra você tá Então mano Já deixa aquele likezão Se você gostou do vídeo velho Usa essa dica mano Vai te ajudar Demais ok Então rapaziada Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui ok rapaziada Mano Amo vocês de coração É isso Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau